Livro Deixado para Trás Vol. 1 Capítulo 11 Highford estava contente de poder levar Chloe a um passeio de carro no sábado, depois de permanecerem confinados em casa remoendo suas angústias. Também ficou contente por ela ter concordado em acompanhá-lo à igreja. Chloe passará o dia inteiro sonolenta e calada. Havia mencionado a ideia de deixar a universidade por um semestre e assistir algumas aulas numa faculdade local. Highford gostou da ideia, pensando no bem-estar da filha. De repente, se deu conta de que ela estava pensando no bem-estar dele e ficou emocionado. Enquanto conversavam no curto passeio, ele lembrou-lhe que depois da viagem de um dia à Atlanta, na segunda-feira, deveriam voltar separados de O'Hare para casa. Highford teria de pegar o carro dele que ficará no aeroporto. Ela sorriu para ele. Acho que posso dirigir um carro sozinha, agora que tenho 20 anos. Às vezes trato você como uma garotinha, não é? Disse ele. Daqui em diante não vai ser assim, disse ela. Entretanto, você pode compensar o tempo que me tratou como garotinha. Sei o que você está querendo dizer. Não, não sabe, disse ela. Adivinhe. Você vai dizer que posso compensar o tempo que a tratei como uma garotinha deixando que tenha ideias próprias, evitando impor-lhe as minhas. Isto é lógico, espero. Mas você está errado, espertinho. Eu estava querendo dizer que só vou ficar convencida de que você me vê como adulta responsável se deixar que eu dirija seu carro do aeroporto até nossa casa na segunda-feira. Vai ser fácil, disse Highford, repentinamente mudando para uma entonação de voz infantil. Isto faria você sentir-se uma garota adulta? Muito bem, papai vai fazer o que você quer. Ela deu um soco amistoso nele e sorriu. Logo a seguir, ficou séria. É surpreendente que eu esteja encontrando motivo para me divertir nestes dias, disse Chloe. Meu Deus, sinto-me uma pessoa horrorosa. Highford deixou este comentário suspenso no ar enquanto dobrava uma esquina e avistava a bela e pequenina igreja. Não leve muito em conta o meu desabafo, disse ela. Não preciso entrar, preciso? Não, mas eu gostaria. Ela comprimiu os lábios e meneou a cabeça, um tanto contrafeita, mas quando ele estacionou e saiu do carro, ela o acompanhou. Bruce Barnes era baixo e levemente atarracado, cabelos encaracolados e óculos de aros metálicos. Ele se vestia com simplicidade, mas com classe, e Highford avaliou sua idade em torno de 30 anos. Bruce surgiu de trás do púlpito com um pequeno aspirador de pó nas mãos. Desculpem-me, disse ele. Vocês devem ser os seteles. Sou o único que restou do conselho da igreja. Estou contando apenas com a ajuda de Loreta. Olá, disse uma senhora idosa por trás de Highford e Chloe. Ela estava em pé na porta de entrada que dava acesso ao escritório da igreja, olhos fundos e despenteada, como se estivesse vindo de uma guerra. Após cumprimentá-los, ela se dirigiu a uma escrivaninha na antessala do escritório. Ela está organizando um pequeno programa para amanhã, disse Barnes. A dificuldade é que não temos ideia de quantos virão. O senhor estará aqui? Ainda não estou certo, disse Highford. Provavelmente estarei. Ambos se voltaram para Chloe. Ela sorriu educadamente. Eu provavelmente não virei, disse ela. Bem, reservei um tape para vocês, disse Barnes. Mas gostaria de pedir mais alguns minutos de seu tempo. Eu tenho tempo, disse Highford. E eu vim com ele, disse Chloe resignada. Barnes levou-os ao gabinete do pastor titular. Não estou ocupando a mesa dele nem usando sua biblioteca. Biblioteca, disse o jovem pastor auxiliar. Mas trabalho aqui em sua mesa de reunião. Não sei o que vai acontecer comigo ou com a igreja e certamente não quero ser arrogante. Não creio que Deus me chame para assumir este trabalho, mas, se ele o fizer, quero estar preparado. E como ele o chamará? Perguntou Chloe, ensaiando um leve sorriso. Por telefone? Barnes não levou em consideração o insulto dela. Para dizer-lhes a verdade, isso não me surpreenderia. Não sei a respeito de vocês, mas ele chamou minha atenção na última semana. Uma ligação telefônica do céu teria sido menos traumática. Chloe levantou as sobrancelhas, aparentemente disposta a ouvir a explanação de Barnes. Amigos, Loreta sentiu o mesmo que eu senti. Ficamos abalados e devastados, porque sabemos exatamente o que aconteceu. Ou o senhor pensa que sabe, interferiu Chloe. Highford tentou cruzar o olhar com o dela para induzi-la a calar-se e aguardar a explicação do pastor, mas ela parecia relutante em olhar para ele. Há toda espécie de teoria que o senhor quiser em cada noticiário de televisão no país. Eu sei disso, confirmou Barnes. E cada um deles atende aos próprios interesses, acrescentou ela. Os tabloides dizem que foi uma invasão de seres do espaço, o que provaria as histórias estúpidas de que eles estão no controle por anos. O governo diz que foi obra de algum tipo de inimigo, por isso podemos gastar mais com alta tecnologia para a nossa defesa. O senhor vai dizer que foi Deus, e assim poderá começar a restabelecer sua igreja. Bruce Barnes aprumou-se na cadeira e olhou para Chloe e em seguida para seu pai. Vou pedir-lhes uma coisa, disse ele, voltando a olhar para ela novamente. Vocês permitem que eu apresente meu relato rapidamente, sem interrupções ou interferências, a menos que haja algum ponto que não entendam? Chloe fixou o olhar nele, sem esboçar nenhuma reação. Não quero ser rude, mas não quero que vocês também o sejam. Sejam. Pedi alguns minutos de seu tempo. Se eu ainda tiver esse tempo, permitam-me fazer uso dele. Depois eu os deixarei à vontade. Vocês podem fazer o que quiserem com aquilo que eu lhes disser. Podem dizer que estou louco, que estou destorcendo a verdade em proveito próprio. Podem sair e nunca mais voltar. Façam a sua opção. Mas posso contar com sua atenção por alguns minutos? Highford achou que Barnes foi brilhante. Ele colocou Chloe em seu devido lugar, não lhe deixando espaço para nenhuma observação mordais. Ela apenas moveu a cabeça em sinal de aquecência. Barnes agradeceu e continuou. Posso chamá-los pelo primeiro nome? Highford assentiu. Chloe não se moveu nem falou. Vou chamá-los de Hey Chloe, está bem? Sento-me aqui diante de vocês como um homem arrasado. E quanto a Loreta? Se há alguém que tem o direito de sentir-se tão mal quanto eu, esse alguém é a Loreta. Ela é a única pessoa de toda sua família que ainda está aqui. Tinha seis irmãs. E irmãos vivos, não sei quantas tias, tios, primos, sobrinhos e sobrinhas. A família realizou um casamento aqui no ano passado, e ela calcula que havia cem parentes na cerimônia. Todos se foram, todos eles. Barnes, que tristeza, disse Chloe. Perdemos minha mãe e meu irmão, o senhor sabe. Oh! Desculpe-me. Eu não queria interrompê-lo. Está bem, disse Barnes. Minha situação é muito parecida com a de Loreta, só que em escala menor. É claro que meu sofrimento não foi menor. Permitam-me contar minha história. Logo que ele começou a falar de detalhes aparentemente inocos, sua voz engrossou e abrandou. Eu estava na cama com minha esposa. Ela estava dormindo. Eu estava lendo. As crianças tinham ficado um pouco mais de tempo na sala, embaixo, antes de serem mandadas para a cama. Nossa filha mais velha tinha cinco anos. Os outros dois eram meninos, com idades de três e um ano. Aquela situação era normal para nós, eu lendo enquanto minha esposa dormia. Além do trabalho que as crianças lhe davam, ela ainda tinha um emprego de meio expediente, e por volta das nove horas da noite o sono a dominava. Eu estava lendo uma revista de esportes, tentando virar as páginas sem nenhum ruído, e de vez em quando ela dava um suspiro mais profundo. Em certo momento, ela perguntou quanto tempo eu ia demorar lendo. Eu sabia que deveria ler no outro quarto, ou simplesmente apagar a luz e tentar dormir também. Mas disse a ela, não vou demorar, esperando que ela caísse no sono, e eu pudesse terminar de ler a revista. Eu sabia que quando ela começava a respirar profundamente, a luz acesa não a incomodava mais. E após alguns minutos, ouvi que ela estava ressonando. Fiquei contente. Meu plano era ler até meia-noite. Eu estava apoiado num cotovelo, de costas para ela e usando um travesseiro para protegê-la da claridade da luz. Não sei quanto tempo fiquei lendo quando senti um movimento na cama. Imaginei que ela havia se levantado para ir ao banheiro. Esperava apenas que ela não tivesse se levantado para demonstrar seu aborrecimento por eu estar ainda com a luz acesa e que ao voltar, não me recriminasse. Ela era miúda e leve, de modo que não estranhei o fato de não ouvir seus passos até o banheiro. Continuei absorto em minha leitura. Passados alguns minutos que me pareceram um tanto demorados, chamei-a. Querida, você está bem? Não ouvi nenhum ruído. Comecei a me inquietar. Seria apenas minha imaginação que ela tivesse se levantado? Apalpei o lugar dela e constatei que não estava ali, por isso chamei-a de novo. Talvez ela estivesse verificando se as crianças estavam bem, mas geralmente ela dormia um sono tão pesado que não acordava no meio da noite, a menos que um deles a chamasse. Bem, provavelmente mais um minuto ou dois se passaram. Antes que eu me voltasse e constatasse que ela não estava mais ali e havia puxado a colcha e o cobertor sobre o travesseiro. Agora vocês podem imaginar o que pensei. Achei que ela ficou tão frustrada comigo, por ainda estar lendo, que se cansou de esperar que eu desligasse a luz e resolveu dormir no sofá da sala. Eu era um marido razoavelmente criterioso, por isso fui até lá desculpar-me e trazê-la de volta à cama. Vocês sabem o que aconteceu. Ela não estava no sofá. Nem no banheiro. Olhei pelo vão da porta de cada dormitório das crianças e sussurrei seu nome, pensando que talvez ela estivesse acalentando alguma delas ou sentada ao lado da cama de outra. Nada. As luzes estavam apagadas em toda a casa, exceto a lâmpada à minha cabeceira. Não quis acordar as crianças gritando por ela, por isso simplesmente acendi a luz do hall e voltei a inspecionar cada quarto. Sinto-me envergonhado em dizer que não tinha ainda uma explicação, até que notei que meus filhos mais velhos não estavam em suas camas. Meu primeiro pensamento foi que teriam ido ao quarto do bebê, como faziam às vezes, para dormir no chão. Supus então que minha esposa tinha levado ambos à cozinha para comerem alguma coisa. Francamente fiquei um tanto perturbado por não saber o que estava acontecendo no meio da noite. Quando constatei que o bebê não estava em seu berço, acendi a luz, a luz, coloquei a cabeça fora da porta e chamei minha esposa. Nenhuma resposta. Foi então que reparei no pequenino pijama do bebê, e assim, fiquei sabendo exatamente o que tinha acontecido. Aquilo me atingiu como um raio. Corri por toda a casa, levantando os cobertores de cada cama e encontrando apenas os pijamas das crianças. Eu tive medo de fazer isso, mas puxei o cobertor do lado que minha esposa dormia, e lá estavam sua camisola, seus anéis e até os grampos do cabelo sobre o travesseiro. Highford esforçava-se para não chorar, lembrando-se da própria experiência semelhante àquela. Barnes deu um profundo suspiro e desabafou, enxugando os olhos. Bem, comecei a telefonar para todo mundo, disse ele. Liguei primeiro para o pastor, mas quem atendeu foi a secretária eletrônica. Mais dois outros telefonemas, e ouvi a secretária eletrônica também. Então peguei a lista de telefones da igreja e comecei a procurar pelos irmãos mais velhos, pessoas que julgava que não tinham secretárias eletrônicas, e não consegui falar com ninguém. Os telefones tocavam, tocavam, e ninguém atendia. Eu sabia que seria improvável encontrar qualquer um deles. Por alguma razão, saí correndo e pulei dentro do carro, dirigindo treslocadamente até esta igreja. Aqui estava Loretta, sentada em seu carro, com seu roupão de dormir, o cabelo cheio de rolinhos, chorando angustiada. Chegamos ao vestíbulo e nos sentamos ao lado dos vasos de plantas, chorando e amparando um ao outro, sabendo exatamente o que havia sucedido. Após mais ou menos meia hora, alguns membros da igreja também apareceram. Ficamos ali consternados e perguntando-nos em voz alta o que faríamos em seguida. Então alguém se lembrou do tape do pastor sobre o arrebatamento. O quê? Perguntou Chloe. Nosso pastor titular gostava de pregar sobre a vinda de Cristo para arrebatar sua igreja e levar com ele os crentes, mortos e vivos, ao céu antes de um período de tribulação na Terra. Terra. Ele começou a dedicar-se a esse assunto há cerca de dois anos. Rai For voltou-se para Chloe. Você está lembrada de sua mãe ter falado sobre isso? Ela estava muito entusiasmada a esse respeito. Oh! Sim, me lembro. Bem, disse Barnes. O pastor usou aquele sermão e gravou um videotape em seu gabinete dirigindo-se diretamente às pessoas que foram deixadas para trás. Ele guardou o videotape na biblioteca da igreja com instruções para ser retirado, visto e ouvido por todos os que não desapareceram. Todos nós o vimos duas vezes na noite seguinte. Poucas pessoas quiseram argumentar com Deus, tentando dizer-nos que tinham sido realmente crentes e deveriam ter sido arrebatadas com os outros, mas todos estávamos convencidos da verdade. Éramos pseudo-cristãos. Não havia um único entre nós que não soubesse o que significa ser um verdadeiro cristão. Sabíamos que não o éramos e que tínhamos sido deixados para trás. Ralford teve dificuldade para falar, mas não pôde deixar de fazer uma observação. Senhor Barnes, o senhor era um membro do conselho da igreja. Correto. Como o senhor foi deixado para trás? Vou dizer-lhe, rei, porque não tenho mais nada a esconder. Sinto vergonha de mim mesmo. E se antes nunca tive realmente vontade ou motivação para falar aos outros sobre Cristo, eu a tenho agora com certeza. Considero-me um ser deplorável por ter entendido tarde demais o maior evento cataclísmico da história. Fui criado na igreja. Meus pais, irmãos e irmãs eram todos cristãos. Eu amava a igreja. Ela era minha vida, minha cultura. Eu pensava que acreditava em tudo que havia na Bíblia. A Bíblia diz que se você crer em Cristo, terá a vida eterna, por isso julguei que estava salvo. Eu gostava especialmente das partes que falavam do perdão de Deus. Era um pecador incorrigível. Apenas me considerava perdoado porque Deus tinha feito essa promessa. Ele tinha de cumpri-la. O versículo diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Eu conhecia outros versículos que falavam em crer e receber, confiar e permanecer, mas nunca levei estas palavras ao pé da letra. Eu queria seguir o caminho mais fácil, o mais simples. Eu também conhecia outros versículos, segundo os quais eu não devia continuar no pecado simplesmente porque Deus nos mostrou sua graça. Eu julgava ter uma vida maravilhosa. Cheguei até a estudar em faculdade bíblica. Na igreja e na escola, eu dizia as coisas certas, orava em público, e até incentivava aí, pessoas em sua vida cristã. Mas era ainda um pecador. Eu reconhecia isso. Dizia as pessoas que não era perfeito, era apenas perdoado. Minha esposa dizia a mesma coisa, afirmou Highford. A diferença, disse Bruce, é que ela era sincera. Eu mentia. Dizia a minha esposa que dava o dízimo à igreja, que contribuíamos com 10% de nossa renda. Minha contribuição era mínima. Quando a salva era passada, eu depositava ali algum dinheiro só para impressionar os outros. Toda semana, eu confessava a Deus, prometendo ser mais liberal na próxima vez. Estimulei pessoas a proclamar sua fé e dizer a outras como se tornarem cristãs. Mas eu mesmo nunca fiz isso. Meu trabalho era visitar pessoas em seus lares, casas de repouso e hospitais todos os dias. Eu era bom nisso. Incentivava os enfermos, sorria para eles, conversava com eles, orava com eles, e até lia a Bíblia para eles. Mas nunca fiz isso de coração e reservadamente. Eu era preguiçoso. Fazia o mínimo necessário. Quando as pessoas pensavam que eu estava visitando, talvez estivesse num cinema em outra cidade. Também era lacivo. Lia coisas que não devia, folheava revistas que aguçavam meus desejos carnais. Highford tremeu ligeiramente. Esta última confissão mexeu com ele. Eu tinha uma vida irregular, Barnes continuou, e persisti nela. Cada vez me afundava mais. Sabia que os verdadeiros cristãos eram conhecidos pelo que suas vidas produziam, e eu nada produzia. Mas sentia-me confortado pelo fato de haver pessoas muito piores por aí, as quais se intitulavam cristãs. Não fui um estuprador, nem molestei crianças, nem cometi adultério, embora muitas vezes me sentisse infiel à minha esposa por causa da minha lacívia. Mas sempre orava e confessava meus pecados, sentindo-me como se estivesse purificado. Isso deveria ter sido óbvio para mim. Quando as pessoas ficavam cientes de que eu fazia parte da equipe ministerial da Nova Esperança, eu conversava com elas sobre a serenidade do pastor e a pureza da igreja, mas tinha vergonha de falar de Cristo. Se me desafiassem e perguntassem se a Nova Esperança era uma daquelas igrejas que diziam que Jesus era o único caminho para Deus, eu fazia de tudo, menos negar isso. Queria que pensassem que eu me sentia bem, que estava de acordo com tudo que se passava ali. Posso ser um cristão e mesmo um pastor, mas nunca me confundam com os excêntricos. Vejo agora, com certeza, que Deus é um Deus perdoador, porque somos humanos e temos necessidade do perdão. Mas temos de receber seu dom, viver em Cristo e permitir que Ele viva em nós. Eu imaginava que tinha liberdade de fazer o que desejasse. Podia viver em pecado e fingir ser uma pessoa piedosa. Tinha uma bela família e ótimo ambiente de trabalho. E por mais feliz que me sentisse a maior parte do tempo, acreditava realmente que iria para o céu quando morresse. Raramente lia a Bíblia, exceto quando preparava uma preleção ou aula. Não tinha a mente de Cristo. Eu sabia vagamente que a palavra cristão significa com Cristo, ou como Cristo. Com certeza eu não era um cristão, e descobri isso da pior forma possível. Permitam-me dizer-lhes simplesmente, a decisão é de vocês. A vida é de vocês. Mas eu, Loretta e outros membros da igreja que estão desnorteados sabemos exatamente o que aconteceu algumas noites. Jesus voltou para buscar sua verdadeira família, e fomos deixados para trás. Bruce olhou nos olhos de Chloe. Não há nenhuma dúvida em minha mente de que testemunhamos o arrebatamento. Meu maior medo, uma vez constatada a verdade, foi que não havia mais esperança para mim. Perdi a oportunidade única. Tinha sido um falso cristão, estabelecendo o meu próprio modelo de cristianismo, que foi feito para uma vida de liberdade, mas que me custou a alma. Eu tinha ouvido dizer que quando a igreja fosse arrebatada, o Espírito de Deus se ausentaria da terra. A lógica era que quando Jesus fosse para o céu após sua ressurreição, o Espírito Santo que Deus enviou à igreja seria incorporado nos crentes. Portanto, quando eles fossem levados, o Espírito deixaria este mundo, e não haveria mais nenhuma esperança para os que ficassem. Vocês não podem saber o alívio que tive quando o tape do pastor mostrou-me o contrário. Reconhecemos quão estúpidos fomos, mas nós nesta igreja, pelo menos os que se sentiram atraídos a este tempo na noite em que todos os demais desapareceram, estamos sendo fervorosos tanto quanto possível. Ninguém que vem até aqui sairá sem conhecer exatamente em que cremos e o que pensamos ser necessário para termos uma relação com Deus. Chloe levantou-se e deu alguns passos, os braços cruzados sobre o peito. É uma história muito interessante, disse ela. O que aconteceu com Loretta? Como ela perdeu a oportunidade se toda sua enorme família era constituída de verdadeiros cristãos? Você deve ouvir ela mesma dizer oportunamente, disse Bruce. Mas ela me disse que foi o orgulho e o constrangimento que a afastaram de Cristo. Ela nasceu num lar muito religioso. Disse que estava no fim da adolescência quando pensou seriamente a respeito de sua fé pessoal. Então decidiu acompanhar a família e frequentar a igreja, participando de suas atividades normais. Com o tempo casou-se e tornou-se mãe e avó, e simplesmente aparentou ser uma gigante espiritual. Era respeitada por aqui. Entretanto nunca creu em Cristo e nunca o recebeu como seu salvador. Então, disse Chloe, essa história de acreditar em Cristo, recebê-lo como salvador, viver para ele e deixá-lo viver em você, era isso que minha mãe queria dizer quando falava sobre salvação, ser salvo? Bruce balançou a cabeça concordando. Do pecado, do inferno e do juízo. Entre mentes, não estamos salvos de tudo isso. É verdade. O senhor realmente acredita nisso? Acredito. É um negócio esquisito, o senhor deve admitir. Não para mim. Não neste momento. Hayford, sempre objetivando precisão e ordem, perguntou. Então, o que o senhor fez? O que minha esposa fez? O que a fez ser mais cristã, ou, ah, o que an? A salvou? Bruce se completou. Sim, disse Hayford. É exatamente o que desejo saber. Se o senhor estiver certo, e eu já disse a Chloe que acho que estou percebendo isto agora, precisamos saber como conduzir esta situação daqui em diante. De que forma uma pessoa pode passar de uma condição para outra? Obviamente não estamos salvos, porque fomos deixados para trás, e estamos aqui para enfrentar a vida sem nossos entes queridos que viveram como verdadeiros cristãos. Sendo assim, o que devemos fazer para nos tomar cristãos verdadeiros? Vou orientá-los, disse Bruce. E vou entregar-lhes este tape para que vocês o levem para casa. Vou também entrar em detalhes em minha pregação no culto matinal de amanhã, às dez horas, para quem comparecer. Provavelmente vou repetir a mesma mensagem nos próximos domingos, até sentir que a necessidade de conhecer a verdade tenha sido satisfeita. De uma coisa estou certo. Por mais importantes que sejam outros sermões e lições, nada supera este assunto. Enquanto Chloe continuava encostada à parede, braços ainda cruzados, observando e escutando, Bruce voltou-se para Highford. É realmente muito simples. Deus tornou isto fácil, o que não significa um processo de transição sobrenatural ou que possamos decidir e escolher as partes boas, como já tentei fazer. Porém, se depararmos com a verdade e agirmos em sua direção, Deus não impedirá nossa salvação. Primeiro, temos de ver-nos como Deus nos vê. A Bíblia diz que todos pecaram, que não há ninguém justo, nem sequer um. Ela também diz que não podemos ser salvos por nós mesmos. Inúmeras pessoas pensaram que estavam no caminho para Deus ou para o céu por praticar boas obras, mas essa foi provavelmente a concepção mais equivocada que já houve. Perguntem a qualquer pessoa na rua o que ela pensa que a Bíblia ou a Igreja diz a respeito de ganhar o céu, e nove entre dez dirão que para ir para o céu, é preciso fazer o bem e viver uma vida reta. É o que todos devemos fazer, certamente, mas esta não é a chave para obtermos nossa salvação. Devemos fazer isso como consequência da nossa salvação. A Bíblia diz que somos salvos não pelas boas obras que praticamos, mas, sim, pela misericórdia de Deus. Isso quer dizer que somos salvos pela graça mediante Jesus Cristo, não por nós mesmos, de sorte que não devemos vangloriar-nos de nossa bondade. Jesus tomou sobre si nossos pecados e pagou o preço de que éramos devedores perante Deus. O pagamento é a morte, e ele morreu em nosso lugar, porque nos amou. Quando reconhecemos perante Cristo que somos pecadores perdidos e recebemos dele a dádiva da salvação, ele nos salva. Realiza-se assim um processo de transição. Saímos das trevas para a luz, da condição de perdidos para adbuscados e achados, tornamos-nos salvos. Diz a palavra de Deus que aqueles que o receberem ele dará o poder de se tornarem filhos de Deus. Exatamente o que Jesus é, filho de Deus. Quando passamos a ser filhos de Deus, temos o que Jesus tem, um relacionamento direto com o Pai e a vida eterna. E pelo fato de Jesus ter pago pelo castigo que merecíamos, recebemos por meio dele o perdão de nossos pecados. Highford estava atordoado. Ele buscou furtivamente os olhos de Chloe. Ela parecia indiferente, mas sem aquele ar antagônico. Highford encontrou exatamente o que estava procurando. Era o que ele tinha suspeitado e ouvido aqui e ali durante anos, mas nunca foi capaz de absorver e praticar. Apesar de tudo, ele trazia dentro de si suficientes reservas para ponderar sobre isso, ver e ouvir o tape e trocar ideias com Chloe. Tenho de perguntar-lhes, disse Bruce, algo que nunca quis perguntar antes a ninguém. Quero saber se estão prontos para receber Cristo em seus corações neste momento. Eu me sentiria feliz em orar com vocês e mostrar-lhes como conversar com Deus. Não, interveio Chloe abruptamente, olhando para seu pai como se estivesse temerosa de que ele fizesse uma tolice. Não? Foi a reação de surpresa de Bruce. Precisam de mais tempo? No mínimo, disse Chloe. Naturalmente não é uma decisão que se possa tomar precipitadamente. Bem, permitam-me dizer-lhes, continuou Bruce. É uma decisão que gostaria fosse imediata. Creio que Deus me perdoou e que tenho um trabalho a realizar aqui. Mas não sei o que vai acontecer daqui em diante, uma vez que todos os verdadeiros cristãos foram arrebatados. Eu gostaria de ter assumido esta postura há vários anos, e não depois do acontecido. Vocês podem acreditar que eu teria preferido mil vezes estar no céu com minha família neste exato momento. Mas então, quem nos falaria a este respeito? Perguntou Highford. Oh, eu me sinto grato por essa oportunidade, atalhou Bruce. Mas tive de pagar um alto preço para chegar a este ponto. Compreendo, disse Highford, podendo ver nos olhos de Bruce uma expectativa ardente de alguém que espera ansiosamente por uma decisão, um compromisso, uma conversão. Ele sentia que Highford estava preparado para dar esse passo. Mas Highford nunca tinha sofrido tal pressão em sua vida. E enquanto não colocasse a questão numa balança, como se estivesse tratando com um vendedor, precisaria de tempo para pensar, um tempo para esfriar a cabeça e refletir. Ele tinha uma mente analítica. Quando deparou com um novo sentido de vida, embora não duvidasse de tudo o que Bruce expôs sobre os desaparecimentos, não se sentiu em condições de resolver imediatamente. — Agradeço o tape e posso garantir que estarei aqui amanhã. Bruce olhou para Chloe. — Não conte comigo, disse ela, mas agradeço sua atenção e vou ver o tape. — É tudo o que posso pedir, acrescentou Bruce. — Mas permitam-me fazer-lhes uma pequena advertência. — Vocês devem ter ouvido estas palavras de vez em quando durante a vida, como também sucedeu comigo. Talvez não saibam, mas preciso dizer-lhes que não estão munidos de quaisquer garantias de salvação. É muito tarde para vocês desaparecerem, como aconteceu com seus queridos há poucos dias. Mas pessoas morrem diariamente em acidentes de carro, quedas de avião, ó. — Perdão, estou certo de que o Senhor é um bom piloto. Todos os tipos de tragédias. Não vou absolutamente pressioná-los a tomar uma decisão para a qual não estão preparados. Mas permitam-me que os incentive, no caso de Deus colocar em seus corações sua verdade, a não adiarem sua decisão. O que haveria de pior do que, tendo finalmente encontrado a Deus, morrer sem ele por ter esperado um longo tempo para tomar uma decisão.